Esta questão do abandono de incapaz, infelizmente, é recorrente em todo o país, assim como aqui em Poços de Caldas. Várias ocorrências têm sido registradas junto ao Conselho Tutelar, e tudo isso com denúncias que chegam até mesmo à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Poços de Caldas. Nós temos a ideia de que a incapacidade está ligada, único e exclusivamente, ao menor, que é o incapaz por natureza. Mas a incapacidade pode ser também por uma causa supervenente. Então o incapaz pode ser, inclusive, uma pessoa idosa, que já não tem mais suas faculdades mentais plenas, não pode decidir sobre sua própria vida civil, e pode ser decretado como incapaz através de uma medida judicial. Nós fomos até o Conselho Tutelar de Poços de Caldas, conversamos com a Sidneia, que nos disse que realmente muitos casos são registrados, e são em três vertentes que se subdividem dentro desta modalidade que é criminosa. O abandono de incapaz, ele está em três etapas. Tem a moral, que é o abandono quando o pai sabe da existência do filho, ele não dá a parte afetiva. O intelectual, quando os pais deixam de prover o estudo aos filhos. E o material, quando ele também deixa de prover a parte material. Então, como eu já falei, ele não só é caracterizado quando a criança está sozinha na casa. A maioria dos casos registrados em Poços de Caldas são realmente mediantes a denúncias. Essas denúncias que na maioria das vezes são feitas justamente por vizinhos, que presenciam ou percebem alguma anormalidade na vizinhança. A maioria vem através de um vizinho, porque principalmente agora nas férias, é muito comum, né, a criança, os pais trabalham fora e tem um imprevisto, não tem com quem deixar e às vezes acaba deixando as crianças. Mas se a denúncia não chega, a gente não tem como atuar mesmo. Pela parte penal, é interessante lembrar que a pessoa que cometer este crime, que for constatada esta irregularidade, ela pode pegar até 5 anos de reclusão, a depender de todos os agravantes. É importante destacar que o artigo 133 do Código Penal, ele prevê o crime de abandono de incapaz. E o próprio texto do artigo, ele fala que o incapaz é aquele que não possui sua plena capacidade. Ele não distingue o único e exclusivamente o menor, conforme faz o ECA. E como você bem disse, a questão da incapacidade, desculpe, o abandono de incapaz, ele é punido com sanções penais de restrição de liberdade. E o artigo, quando trata a questão, ele fala em causa de aumento de pena, justamente se referindo a isso. Por exemplo, se o abandono é cometido contra um indivíduo maior de 60 anos de idade, a pena é crescida de no mínimo de um terço. As denúncias são sempre muito importantes e, por isso, até mesmo a OAB, que recebe muitos casos, trabalha plenamente para que se evitem casos desses aqui em Poços. Tanto na nossa Comissão de Direitos Humanos, quanto a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre nós recebemos algumas denúncias afetas a esse caso. E um trabalho que, muitas vezes, pode ser realizado em conjunto com o próprio Conselho Tutelar, no caso dos menores ou do Conselho do Idoso, e nós procuramos combater isso e dedicar os nossos trabalhos para que não ocorra na nossa comunidade. E, por outro lado, aos familiares que não estiverem com condições de prover todos esses suprimentos à família, sejam elas em questão de menores de idade ou até mesmo para idosos, devem entrar em contato para conseguir auxílio junto ao Conselho Tutelar. Os pais são responsáveis e têm a obrigação de suprir as necessidades deles, né? Então, qualquer abandono nesse sentido, ele tem que ser denunciado, sim. Pode vir ao Conselho, a gente está aqui para assessorar, para ajudar, para fazer os encaminhamentos necessários. Obrigado.